Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Hebreus 12, versículo 6. Existirá no mundo um pai ou uma mãe que realmente ame seu filho, mas jamais o repreenda quando este faz algo errado? Bem, é improvável. Pais que nunca disciplinam seus filhos quando estes erram, não os amam de verdade. Esse tipo de educação faz mal aos filhos. Pais e mães conscientes de sua responsabilidade procuram a maneira e a hora correta de repreender e dizer não. Por isso, o livro de Provérbios constata com muita razão o seguinte. Odeia seu filho quem o poupa da vara, mas quem o ama o castiga no tempo certo. Provérbios 13, 24. Na leitura bíblica de hoje, o escritor de Hebreus fala de como Deus age no papel de pai. Muitas pessoas acham que ele é bravo e por isso castiga o ser humano com ódio e dureza. Mas fica claro que ele age assim por amor. Acontece que o processo de aprendizagem necessita de correção. Às vezes, uma repreensão leve é suficiente. Às vezes, precisa de um castigo mais duro. Falar sim o tempo todo não educa ninguém. Por isso, dizer não também é um ato de amor. Sem alguém que nos ame de verdade e puxe as nossas orelhas, quando necessário, nós nos perdemos. Deus educa seus filhos por diversos meios. Mas talvez o mais frequente e acessível seja a Bíblia. Paulo diz em 2 Timóteo 3, Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Ler a palavra de Deus nem sempre é agradável, pois aponta nossos erros sem rodeios. Mas, por outro lado, ser alvo dessa disciplina prova que Deus nos considera seus filhos. Infelizmente, quem ignora, despreza ou até se rebela contra essa correção, deixa de aprender lições valiosas. Que tenhamos coragem de ler a Bíblia e aprender dela tudo o que ela tem para ensinar, para pensarmos, para falarmos e para agirmos cada vez mais da maneira que agrada a Deus. em obediência e tudo isso por amor a Ele. O Pai disciplina porque ama seus filhos e estes aprendem a obedecer porque amam o Pai.